O sonho de ser mãe ganhou mais um aliado. Agora as mulheres podem contar com a tecnologia dos aplicativos. Motivo de preocupação e confusão para algumas mulheres, o período fértil foi descomplicado. Agora é possível baixar nos celulares um aplicativo que é chamado de calculadora da fertilidade. O uso é simples, basta colocar a data da última menstruação e quantos dias duram em média os ciclos menstruais. Ele calcula então o período fértil e a data estimada para o nascimento do bebê no caso da gravidez confirmada. Você tem a opção ainda de adicionar o período fértil no seu calendário e ainda colocar um lembrete para que você não deixe passar batido nenhum dia. Agora o detalhe curioso fica por conta de um mito. O aplicativo promete revelar o sexo do bebê dependendo do dia em que a mulher teve relações sexuais. Será que a tecnologia está tão avançada? É possível já escolher o sexo da criança antes mesmo da gravidez? Mito ou verdade? Tirar férias, ter relações sexuais de assim, de anão e até erguer as pernas para cima no fim da relação. É, acredite, muitos são os truques populares para engravidar e até mesmo escolher o sexo do bebê. Mas será que eles funcionam? Vamos conversar com o obstetra e ginecologista doutor Carlos Borsato para saber quais dessas técnicas são realmente eficientes e quais não passam de mitos. Boa tarde, tudo bem doutor? Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, relações sexuais todos os dias, elas garantem, dão certeza de uma gravidez? Não, é o contrário, né? Na verdade, os óvulos, eles são produzidos no ovário da mulher quando ela tem em torno de 22 semanas de vida intrauterina. Dali até o momento que ela menstrua pela primeira vez, eles ficam em latência, digamos assim, ficam dormindo. A partir da primeira menstruação, eles começam a ser gastos, ser usados. Então, os óvulos, eles são finitos. Um dia eles acabam. O espermatozoide, ele é produzido no testículo a cada 72 horas. Então, se houver uma continuidade de relação diária, o que vem no ejaculado do segundo dia é 70% inferior ao que vem no primeiro dia, porque não dá tempo de produzir, porque é só a cada 72 horas. Então, aquilo que é produzido hoje, ele vai ser gasto ao longo de 72 horas. Então, depois da manhã, a quantidade já é bem menor. Se tiver relação todo dia, a quantidade de espermatozoide vai ser bem menor ao longo dos dias. Porque, então, o ideal, doutor, é ter relação sexual no dia fértil. Então, no dia fértil, você tem uma possibilidade maior de acertar, né? Mas o mais importante é saber o dia fértil. Mas não é garantia de gravidez também. Não, só 30% das mulheres que têm relação no dia fértil é engravido. Os outros 70, ninguém sabe por que não engravido. Engraçado. E é mais fácil engravidar nas férias, ou isso é mito? Não, o estresse, ele tem um papel importante em qualquer funcionalidade que se relaciona com glândula, né? E o ovário é uma glândula. Então, eventualmente, a ovulação pode ser mais facilitada pelo relaxamento emocional. Da mesma maneira, aquela mulher que está muito tensa porque quer, porque quer engravidar, não engravida. Aí ela adota uma criança, três meses depois ela engravida. Então, não é necessariamente nas férias, né? Não, não, é o fator emocional, é o relaxamento emocional. Às vezes também, se a pessoa tirou férias só para isso, vai ficar também estressadíssima. Agora, doutor, isso aqui eu achei muito engraçado, mas vai que dá certo, né? Porque dizem o seguinte, que após a relação, ficar com as pernas para cima, isso vai ajudar o processo. Então, na década de 60, os obstétricos tinham um pouco conhecimento da anatomia, na sua funcionalidade no momento, como você consegue perceber hoje pelo ultrassom. Olhando de lado, o canal de parto, aliás, a vagina é como se fosse uma colher. Então, o que que acontecia? Se a mulher levantasse a perna, ela retificava e o útero, ele fica nessa posição. Então, facilitava pela própria lei da gravidade, né? Como também a mulher ficar com a barriga para baixo e colocar dois travesseiros debaixo do abdômen. Ela faz isso, então facilita a penetração do espermatozoide. Mas isso é mais frequente na paciente que tem o útero retrovertido, que é uma posição anômala anatomicamente do útero. Agora, doutor, é possível escolher o sexo do bebê de forma natural? Então, você pode se aproximar mais, porque existe um trabalho que ficou clássico no início da década 90 dos franceses, que com o advento do microscópio eletrônico, se descobriu que o espermatozoide que tem o gameta, o DNA feminino, ele é cilíndrico, a cabeça dele, ele tem a cauda mais curta. Consequentemente, ele é mais lento e mais forte, ele sobrevive mais. E o masculino, ele tem a cabeça mais afilada, mais comprida e a cauda maior, o que permite que ele seja mais veloz. Então, se a mulher tiver relação no período que ela está no pico ovulatório, quem vai chegar primeiro lá, estatisticamente e percentualmente, é o masculino. Que é a história do coelho e da tartaruga, né? Então, se a mulher tiver faltando dois dias para o pico ovulatório, o masculino chega lá, não sobrevive, porque ele é mais frágil, e o feminino chega e, com isso, foi comum na década de 90, entre os obstétricos franceses, a recomendação para que a mulher, que quisesse um filho do sexo feminino, por exemplo, tivesse relação dois dias antes do pico ovulatório. E como que elas sabiam? Por aquele moco que parece uma clara de ovo. Hoje se sabe por outra som. Agora, doutor, então, é... Não, é só para concluir, só... É verdade isso, eu também ouvi dizer, que nascem mais meninas do que meninos? As meninas são mais fortes. Quando são prematuras, elas sobrevivem mais no berçário. Aquela história de que o homem é o sexo forte, é, papo furado, né? Valé, com a gente do homem, inclusive. Até biologicamente, né? Para resistência à dor, a mulher é mais que o homem. E também a mulher do sexo feminino prematura, quando tem muita prematuridade nos países em desenvolvimento, como no Brasil, que o pré-natal não é homogêneo, muitas mulheres não fazem pré-natal. Então, obviamente, sobrevivem mais as mulheres, e por isso se diz que se sobrevive mais. Mas é mais ou menos semelhante, só que no caso da prematuridade, que ainda é comum no Brasil, acaba sobrevivendo mais as mulheres. Eu queria falar do aplicativo que a gente mostrou na reportagem. Então, pelas suas explicações, ele dá certo mesmo. Quer dizer que se a mulher, existe mais chance da grávida ter um menino se tiver em relação sexual mais próximo, no dia da ovulação. Sim, isso não é 100% verdadeiro, né? Aproxima-se à possibilidade por causa desse dado. E é claro que para você colocar um aplicativo desse, a mulher tem que ter ciclo regular. Se ela tiver um ciclo irregular, o aplicativo não vai funcionar. Agora, o que funciona 100% é a biópsia genética pré-implantacional, que foi muito... Houve até uma polêmica na Inglaterra no início desse século, que eles pegam, quando juntam espermatozoide com óvulo, a multiplicação das células chega a um determinado momento que parece uma pizza com oito pedacinhos. Eles tiravam um pedaço, falando de uma maneira mais didática, e olhavam lá no microscópio qual era o sexo. Existem algumas etnias de imigrantes na Inglaterra que gostam muito do sexo masculino. Então, o que eles faziam? Implantavam dois embriões de sexo masculino e descartavam o feminino. Isso, a médio prazo, criou um problema de bioética que entrou até o Supremo Tribunal Inglês, que, num determinado momento, acho que foi em 2003, 2004, obrigou que aqueles embriões que estavam guardados lá fossem incinerados. e deu uma briga muito grande, porque envolve religiosidade, ética, uma série de coisas. Por quê? Porque o casal que tem o filho com o sexo que quer, e, às vezes, é um casal que já tem duas meninas e quer um menino, aí tem o terceiro menino, ficou três embriões de sexo feminino lá, não voltam mais, não pagam a manutenção, e a clínica é obrigada a manter, porque aquilo é uma vida. Isso acabou criando um problema muito sério lá. Agora, doutor, essa história de que se o casal mantiver a relação sexual à noite, facilita... Não tem nenhum dado em ciência que diga isso. Não? Não. É mito, então. Eu desconheço. Bom, então vamos aqui a mais um mito ou verdade. Comer comida bem salgada e ter uma dieta com bastante carne, peixe, farináceos, macarrão, mas evitar leite e derivados, como iogurte, queijo e chocolate, além de nozes e castanhas, frutos do mar, pão integral. Essa dieta influencia em alguma coisa, tanto para o homem como para a mulher? Então, isso faz parte do que os franceses propunham. Tradicionalmente, os espermatozoides, eles não sobrevivem em ambiente muito ácido. Tanto que as mulheres, as prostitutas, na década de 20, 30, 40, elas tinham vários parceiros e elas acabavam entre uma relação e outra, elas usavam uma bombinha com água e vinagre, que era para matar. Era o método anticoncepcional da época. Se você faz uma dieta extremamente alcalina, você vai transformar o ambiente, o pH vai ficar mais alcalino, facilita a sobrevivência do espermatozoide masculino. Então, ele vai ter menos... Como ele é mais frágil, ele sobrevive mais. E o contrário é verdadeiro. Se a dieta for excessivamente ácida, vai sobreviver mais o espermatozoide, cujo gênio é feminino. Está certo. Então, está. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. Obrigado pelo convite. 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 Tchau.